Sou a professora Marlene Ramos, o título do meu artigo é A Neuropsicopedagogia e as Práticas Educacionais Inclusiva. A presente pesquisa abordará a respeito da neurociência e da psicopedagogia utilizada como embasamento nas práticas educacionais do ensino, inclusivo para alunos portadores de distúrbios cognitivos. A educação sempre esteve ligada às mudanças e organizações e reaprendizagens, ou seja, na mesma proporção que o mundo se transforma, a educação também se modifica. Pode-se dizer que um dos grandes referenciais da mudança educacional nas últimas décadas pautou-se nos avanços da neuropsicopedagogia, que proporcionou mudanças significativas na educação e no conhecimento do funcionamento do cérebro. A importância dessa ciência é na especialização e preparação de professores capazes de diagnosticar problemas cognitivos e assim trabalhar adequadamente para a obtenção de melhores resultados do processo de ensino-aprendizagem. Através da neuropsicopedagogia, surgiram propostas educacionais de inclusão que visam o conhecimento de cada indivíduo, segundo sua cultura, meio social, a fisiologia, funcionamento do cérebro humano, que pode variar de pessoa para pessoa devido a diversos fatores. O objetivo está em demonstrar a importância da neuropsicopedagogia no processo do ensino-aprendizagem, verificar como a neuropsicopedagogia classifica as funções cognitivas da aprendizagem e como o desequilíbrio dessas funções afeta a educação de alunos portadores da deficiência cognitiva. A neuropsicopedagogia é uma prática que tem uma abordagem neurológica de distúrbios e incapacidades que possibilitam o diagnóstico de processos anormais na estrutura, organização e funcionamento do sistema nervoso central. Através de testes e avaliações neuropsicológicas aplicáveis a indivíduos portadores de distúrbios cognitivos e problemas de aprendizagem. Rodrigues, 1996, p. 34. Com o paradigma transdisciplinar, a neuropsicopedagogia abre caminho para novos estilos de ensino e aprendizagem. A partir desses novos estudos, o professor passa a ser o mediador entre o aluno e o conhecimento. As funções cognitivas de input, de recepção ou de captação compreendem funções de sustentação da atenção, percepção analítica, exploração de dados sistematizada, domínio de instrumentos verbais, orientação espacial, através de sistemas de referência, priorização de dados e precisão no foco e informação simultânea. Portanto, compreender a evolução do cérebro humano e como ele funciona é determinante para o êxito do processo do ensino-aprendizagem. Vygotsky, 1987, p. 132. A conclusão é que, nos últimos anos, a educação alcançou grandes conquistas. Através da neuropsicopedagogia e do conhecimento das funções cerebrais, sobretudo, foi possível discutir, propor e criar novos métodos pedagógicos que pautam na ideia de que nenhum estudante deve ser excluído do ensino. O estudo possibilitou demonstrar que, para treinar funções cerebrais relativas à aprendizagem, deve haver a interação entre professor e aluno e a intervenção pedagógica necessita ser mediada. Portanto, essa pesquisa demonstrou que o professor deve trabalhar no aluno sua capacidade de processar informação, que reflete na sua consciência cognitiva, a capacidade de sentir e registrar suas tendências preferenciais, emocionais, motivacionais e motoras, ou seja, treinar a consciência colativa e a consciência executiva, pois mesmo possuindo distúrbios cognitivos, o aluno pode e deve ser incluído no processo de ensino-aprendizagem.